Olá pessoal, eu sou o Fabrício ACB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou trazendo aqui um react de um canal rumo ao desconhecido. Esse canal é um canal de Portugal e o nome do rapaz, eu acho que era Felipe, e ele parou de gravar, o canal parou, não sei porquê, com a decisão do próprio proprietário do canal, e deixou esse legado aí, belíssimas imagens, com esse cadarão aí que vocês estão vendo, lindo lugar, e impressionante que está completamente abandonado. Olha só que imagem sinistra, um cachorro empalhado, deve ser um cachorro da família. Pessoal, se inscreva aí no canal, quem gosta desse formato de vídeo, estou trazendo react aí em alguns canais, se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos lá, vamos para o vídeo. Para vocês verem que o mato já denuncia, já que não tem nenhuma forma humana. Esta casa fica mesmo no meio da floresta, e digo-vos, isto parece um cenário de filme. Uma das coisas que eu mais gosto nesta casa, é que não existe qualquer tipo de vandalismo, não existe paredes pintadas, não existe janelas partidas, tudo o que está aqui, está a compor-se naturalmente. Se fosse no Brasil, está tudo quebrado. Será? Mesmo depois de tantos anos abandonada, não tinha alguma beleza única. Se inscreva aí no canal, pessoal. Para quem se lembra, eu já estive aqui nesta casa uma vez. Vou ver agora também quais as diferenças que têm passado algum tempo. Esta casa foi construída ainda no século XIX. Por isso vocês têm assim uma noção dos anos que esta casa já tem. Estes armários tinham coisas em cima e agora já não têm nada, como aqui nestas parteleiras, igual. Sem dúvida que aqui era uma sala de refeições. Aqui penso que era onde passavam as coisas da cozinha para a sala. Olhem para esta mesa. Ali o pormenor do teto. Olhar assim para esta mesa parece que consigo ver no passado as pessoas todas aqui sentadas. Tudo a conviver umas com as outras, tudo em família. E agora tudo escuro e vazio. Tudo abandonado. Aqui um pequeno quadro, talvez retrate a localização da casa. Olha o fogão. Reparem como aquele fogão é antigo. Aqui era uma arrecadação. Este armário de canto, na primeira vez que eu vim cá, também tinha muita coisa dentro. Mas agora está completamente vazio. Mesmo assim é bom ver quase todos os vidros intactos. Sem sinais de vandalismo. Mesmo assim as pessoas vão lá para pegar. Vejo que aqui ainda há algumas coisas bastante antigas. Provavelmente esta casa foi abandonada ainda nos anos 50. Tudo nesta casa é mesmo muito, muito antigo. Reparem nestes móveis. Esta casa é bastante grande, tem vários quartos. Pode até ter sido uma pequena pensão rural, algo do género. Lembrem-se, eu estou dentro de uma casa abandonada, no meio da floresta. Pode ter acontecido uma tragédia também, né pessoal? Esta casa linda está completamente abandonada. Quero que vocês vejam a quantidade de quartos que esta casa tem. Aqui é o primeiro quarto e vemos logo duas camas. No vídeo anterior, conseguia-se ver que ainda tinha aqui os colchões, ainda tinha quadros na parede. Mas agora praticamente já foi tudo levado. Ser humano é coisa triste. Reparem, estamos mesmo no meio da floresta. Mas também está abandonado, não serve para ninguém. Aqui não guarda-roupas. É o negócio não é vandalizar a casa. Muito, muito alto. Para quem tiver interesse em ver a primeira visita nesta casa, eu vou deixar o link nos comentários. Infelizmente pessoal, o canal não existe mais. Não tem como a gente ver esse outro vídeo que ele foi na casa. Eu peguei esse vídeo aqui em outro canal que está repostando esses vídeos. Nesse canal Rumo ao Desconhecido. Se vocês procurarem o canal Rumo ao Desconhecido, vocês não vão encontrar. Aqui em meu quadro. Aqui em um pequeno colchão. Vejam como eram antigas as camas e mesmo os colchões. Colchões de palha. Quem lembra do colchão de palha? Tinha palha por dentro dos colchões. Muito antigo. Aqui é outro quarto com outras duas camas iguais. Por isso é que eu penso que isto foi uma pensão a um pequeno hotel rural. Porque eu nunca vi uma casa com tantos quartos. Atenção no hotel fazenda. As paredes já estão cheias de bluer. A casa está a deteriorar-se com o tempo. Aqui é as escadas para o piso superior. Já lá vamos. Lembrando pessoal que esse sotaque aí é português de Portugal. Ele é brasileiro não. Talvez devido à localização desta casa, ela encontra-se ainda quase intacta. Porque se esta casa tivesse muito exposta, de certeza que os vândalos já tinham entrado e já tinham destruído praticamente tudo. Aqui o chão já está praticamente todo destruído. Reparem naquele buraco. É perigoso estar aqui. Penso que aquela porta vai dar à torre. Mas não é possível passar. Aqui ainda há alguns móveis. No vídeo anterior, este módulo estava cheio de livros cá dentro. E agora, completamente vazio. Percebem agora porque é que eu não revelo as localizações? Muita gente nos comentários me diz para deixar as localizações das casas. Isso é uma coisa que eu nunca vou fazer. Porque há muitas pessoas mal intencionadas que querem as localizações para vir furtar as casas. Eu não digo que seja toda a gente. Mas algumas pessoas é isso que fazem. Por isso eu nunca, nunca vou deixar localizações nos vídeos. Está vendo pessoal? Por que que eu às vezes não falo pela localização dos vídeos? Por causa desse motivo. Vejam aqui, mais um quarto com uma cama que me parece também de solteiro mas já muito trabalhada. E esta cama é bastante antiga. É muito bonito ver como é que as pessoas faziam as coisas antigamente. É uma das coisas que mais gosto quando visito estes lugares. A casa parece-me muito mais vazia. Não era peguiçosa. Mas ao mesmo tempo parece-me limpa. Só linda a casa, linda. Parabéns ao rapaz que fez este vídeo, Felipe. Se ele estiver assistindo este vídeo, aí Felipe. Eu sou um grande fã do seu canal. E deixei uma mensagem para você voltar ao seu canal que a sua narração era única. Parabéns. As divisões neste tempo eram mesmo muito grandes. Reparem que a casa está a desfazer-se mesmo. Aqui mais um pormenor no teto. Tem muito bolor nas paredes e pequenos buracos no chão e no teto. Mas nenhum sinal de vandalismo. O local está praticamente quase intacto. Só a ação do tempo mesmo que está acabando com a casa. No vídeo anterior eu não vos mostrei a cave. Mas eu sei que isto tem uma cave e eu vou vos mostrar desta vez. Reparem na degradação do edifício. O que o tempo faz a estas casas. Uou! O que é isto? Pessoal, que negócio se diz, pessoal? Uau! Reparem! Isto é um lobo embalsamado. Inacreditável. É um... É um lobo? Nunca, mas nunca vi nada disto numa casa abandonada. Reparem que o lobo já se está a desfazer também do tempo. Já não tem um olho, já não tem orelhas, nem o nariz. Isto chega até a ser um bocado assustador. Vejam como as coisas se destroem ao longo dos anos. Lembro-me desta mesa. Estava na varanda. E aqui era aquela varanda muito, muito bonita. Parece-me já estar tudo bastante limpo. Parece que até esperava o dono voltar. E aqui era ainda da mobília que estava aqui na varanda. Vejam aqui o aquecimento que eles tinham na varanda. Vejam como esta casa está no meio do nada. Esta sem dúvida que é uma das partes que eu mais gosto nesta casa. Realmente esta varanda é mesmo muito, muito bonita. E reparem que os vidros estão todos intactos. Parece que consigo ver aqui as pessoas sentadas há muito, muitos anos atrás. Pelo menos tente imaginar. Nada dura para sempre, pessoal. O que aconteceu com esta família que morava nesta casa? Vou agora subir para o piso superior para vos mostrar que ainda tem mais quartos cá em cima. Tenho que ter cuidado porque esta escada está em muito más condições. São muitos anos de umidade e cupim. É um prazer enorme poder-vos mostrar uma casa tão antiga e tão bem preservada. Eu penso que esta casa foi construída ainda no século XIX. Reparem como é que era as sanitas antigamente. Eu nunca vi uma sanita assim a não ser nesta casa. Pessoal, isso é o cagote, tá? De madeira. Esta casa é um pouco escura, mas o ambiente é muito tranquilo. Eu não sei se é por já ter estado aqui e já conhecer a casa, mas sinceramente até estou aqui à vontade. Ao contrário de algumas casas onde eu já entrei, o ambiente é muito, muito pesado. Reparem que cada porta destas é um quarto. Esta casa é bastante misteriosa. Reparem aqui mais uma estrutura de uma cama. Todas estas portas são quartos. Parece quase uma casa de cenário de filme. Vejam que esta madeira já tem muita infiltração de água, o que pode tornar-se perigoso este chão. Muito perigoso. Aqui mais um quarto, com mais uma cama. Vejam como estas janelas eram pequenas. Era bom que eu pudesse viajar no tempo e ver como é que era esta casa antigamente, a vida que esta casa tinha. Sem dúvida que este é um dos lugares que eu mais gostei de explorar. Realmente é uma casa única. Este rapaz é bastante detalhista. Isto são mesmo muitas, muitas portas. Sem dúvida que se esta fosse a minha primeira visita a esta casa, eram-me a sentir tão à vontade. Aqui este quarto, penso que seria o quarto dos proprietários, o quarto principal da casa. Porque eu lembro-me, na primeira vez que aqui entrei, estes armários estavam todos, todos, cheios de coisas, e ainda a roupa dos proprietários. Gente, estas pessoas foram o quê? Abduzidas? Abandona a casa, com roupa, tudo, os itens e tudo pessoais. Estão mais estranhos, não é? Eu só perdi um real e fico doido. Aqui o guarda-roupas totalmente vazio. Este armário estava todo cheio de roupa por dentro. Vejam como a natureza já se está a apoderar do edifício. Reparem aqui mais uma estrutura de cama igual às outras. As camas são todas de solteiro. Eu nunca vi tanto o quarto de uma casa. Sonhar uma pensão, um hotel fazenda. Esta cama já é diferente. Minha família era muito grande. Talvez aqui é que tenha sido o quarto dos proprietários. Eu lembro-me desta cama. Ainda tinha uma almofada feita de palha. Aqui uma fotografia. Muito cheio. Preto e branco. Pessoal, casa top. Não foi vandalizada. Os vidros continuam intactos, os móveis. Olha só a mansão. Meia assustadora, não é? Esta é a cavo que me faltava mostrar. Aqui está mais um animal embalsamado, reparem. Talvez o proprietário da casa gostasse de embalsamar os animais. Sinceramente é uma coisa com bastante impressão. É bizarro. Aqui está mais um animal. Olhem para estas carroças. Aqui é o porão pessoal. Não é um sótrio. Quatro carroças. Até as carroças ainda. Mesmo muito, muito antigas. Carrafo de vinho. Vejam os anos que estas carroças já têm Inacreditável Muita gente nos comentários dos vídeos Também me perguntam se eu já vi alguma coisa Sobrenatural ou algum fantasma Mas eu para ser sincero Eu não venho a estes lugares Para procurar fantasmas Ou algo do género Eu venho para explorar a casa E para tentar descobrir mais da sua história Porque é isso que me faz gostar destes lugares Não quer dizer também Que não possa ver alguma coisa Ou ouvir Mas sinceramente tento não ligar muito a essas coisas Talvez se vocês tiverem interesse Eu comece um quadro novo no canal Para explorar algumas das casas Que são mais assombradas E tentar descobrir se tem algo lá Penso que dariam até bons vídeos Essa casa deve ter Aqui está mesmo muito, muito escuro Olhem para este cadeirão Este cadeirão está completamente destruído Mas destruído pelo tempo Chega até a ter um ar assustador Essa cadeira elétrica Olha só a mansão pessoal Coisa linda Como eu gostaria de explorar um lugar desse Quem sabe em dia Eu vou em Portugal gravar Pessoal Se inscreva no canal Um vídeo excelente do canal Rumo ao desconhecido Infelizmente o canal parou Não sei se vai voltar Mas Muito bom vídeo E se inscreva no canal Fabrício SB Deixa seu like O que vocês acharam Do vídeo de hoje E se vocês gostaram Desse react aí E quiserem que eu trago Outros canais Então eu quero fazer React de canal Sobrenatural também Eu tenho autorização Do canal Lua Mendes E tenho contato com ele E pedir autorização Para poder fazer react Do canal E alguns vídeos dele Mais antigos Como a menina de branco A casa do coronel São vídeos que fizeram Muito sucesso Para ele E pedir autorização Ele me deu autorização Prontamente Conversei com ele E em breve Vou trazer um react Do canal dele Dos vídeos dele Vou tentar entrar em contato Também com o Chambos Do canal Busca Sobrenatural Vou tentar entrar em contato Com ele Para ver se eu consigo Também fazer alguns react Também de alguns vídeos dele Se eu conseguir Eu trago aí para vocês Ok pessoal Então fica todos em paz Fui